Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pará é o quinto estado do Brasil e mortalidade materna na hora do parto. As lutas do movimento de mulheres negras. 90% dos casos de desaparecimento de crianças são solucionados em Belém. Campanha chama a atenção para o exame de mamografia. Como a ginástica cerebral pode diminuir os riscos de Alzheimer. E na entrevista de hoje vamos falar sobre os direitos das mulheres. Hoje é quarta-feira, 9 de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O Pará é o quinto estado do Brasil em mortalidade materna no momento do parto. Reduzir esse índice é um compromisso internacional firmado nos anos de 2000. Mas o estado ainda não conseguiu atingir a meta. A redução do índice de mortalidade materna é um desafio para o Brasil que está longe de alcançar a meta firmada em 2000. Em um tratado assinado com a Organização das Nações Unidas. Mas a que se deve essa realidade? Essas mortes elas acontecem exatamente por uma falência do sistema de saúde global. E a falência pré-natal. Temos hoje mais ou menos a quinta mortalidade do Brasil exatamente por isso. O sistema de saúde está, do ponto de vista de saúde pública, está caótico. Não temos pré-natal. Muitas vezes não temos hospital preparado para dar uma assistência a essas mulheres que chegam em situações de risco. Então é por isso que a gente acredita que a mortalidade esteja alta. As principais causas de mortes maternas são infecção, hemorragia e hipertensão. O que pode ser evitado com um pré-natal adequado. São causas que são exatamente evitáveis. Lamentamos muito que essas mulheres estejam morrendo por causas tão simples de ser resolvidas. O pré-natal bem feito e uma estrutura hospitalar evitaria quase que a totalidade desses óbitos. O que falta ao Estado é dar melhores condições de atendimento às mulheres antes e durante a gestação. Bem como na hora do parto. O nosso trabalho fica muito limitado à parte científica. Nós não temos ingerência institucional. O trabalho que a gente tem feito é preparar o profissional, porque cabe a nós a parte científica. Trazer palestras, trazer profissionais nos nossos cursos. Fazer com que o médico se sinta preparado para dar aquela assistência. Do ponto de vista institucional, cabe ao Estado, cabe ao município preparar as instituições para que recebam esses médicos que a gente tenta preparar da melhor maneira possível. A Receita Federal liberou ontem quase 2 milhões de reais do lote residual no Pará. Tamila Almeida tem mais informações. 893 contribuintes aqui do Pará vão receber mais de 1 milhão e 800 mil reais da Receita Federal. O lote multi-exercício de restituição residual é referente ao ano de 2015. O crédito bancário para 36.510 contribuintes de todo o Brasil acontece no dia 15 de março. Para saber se teve a sua declaração liberada, basta acessar o site da Receita Federal ou ligar para o Receita Fone através do número 146. Tamila Almeida, Paro Nazaré Notícias. Em pleno momento de avanço tecnológico e de comunicação veloz, um dado que vai na contramão desse processo. Mais de 70% das localidades no Estado do Pará ainda dependem exclusivamente de orelhões. Os equipamentos são exigidos por lei e o objetivo é universalizar a telecomunicação. Mas eles são alvo de depredação e falta de manutenção. O serviço de telefonia fixa por meio de acessos coletivos é feito através dos telefones de uso público, os tupes ou orelhões. Os equipamentos devem ser obrigatoriamente implantados pela empresa de telefonia responsável seguindo o plano geral de metas para a universalização, que estabelece as localidades e os locais onde os terminais devem ser instalados, além da quantidade necessária. Por exemplo, por município devem ser instalados quatro tupes por mil habitantes. Ninguém pode andar mais de 300 metros de qualquer ponto da localidade para acessar um orelhão. E 2,5% dos tupes devem ser disponibilizados para cada tipo de deficiência, sob demanda da localidade e 100% devem ser adaptados para deficiência visual. O Pará tem 33.650 orelhões, distribuídos de acordo com o número de habitantes por 2.120 localidades. Desse total de localidades, 1.499 dependem exclusivamente do telefone de uso público para fazer a comunicação, que representa mais de 70% das localidades. Daí a importância da implantação, do cuidado e também da manutenção desses equipamentos. Para atender essas pessoas carentes, que não tem outro recurso, não tem telefonia móvel, nem mesmo a telefonia nas residências. O plano é emitido pelo governo federal, é assinado um decreto em que estabelece essa meta de quatro telefones públicos por cada grupo de mil habitantes. Além disso, nenhuma localidade, mesmo que não tenha mil habitantes, ela tem que ter pelo menos três telefones públicos. Mas a falta de uso e a depredação fazem com que não haja manutenção nesses equipamentos. Ação essa que é obrigatória. Quem dá a manutenção dos tubos são as operadoras. São alegados realmente fatores de depredação, telefone que estão parados. E a Anatel tem buscado em reuniões bem mais estreitas e severas com as operadoras, para que elas busquem cada vez mais recursos de manutenção e mantenham o telefone funcionando dentro de um patamar aceitável. O não cumprimento do plano de revitalização da telefonia pública levou a Anatel a emitir o despacho decisório número 565, de 2 de fevereiro de 2015, a determinar a gratuidade nas ligações. Desde o dia 15 de abril do ano passado, a gratuidade para ligações realizadas para números fixos locais. Em 1 de outubro de 2015, essa sanção se estendeu para as ligações para fixos de longa distância. E a punição à empresa de telefonia deve aumentar se não cumprir as metas estabelecidas. Essa gratuidade, ela veio de um compromisso de manter os telefones públicos disponíveis, ou seja, funcionando. Ela não cumpriu essas determinações da agência e por conta disso a agência determinou umas obrigações e uma medida feita de 5 em 5 meses. Não cumprindo, ela é apenada com o benefício traduzido para o consumidor. E no quadro de direitos de hoje, o advogado Paulo Barradas fala sobre os direitos das mulheres. A lei do feminicídio e a lei Maria da Penha, por exemplo, são avanços na legislação brasileira. Quem conversa com ele é Patrícia Nascimento. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Atualmente, as mulheres já são protagonistas em muitas profissões que antes eram predominantemente ocupadas pelos homens, mas além dessas questões, a garantia dos direitos também é protagonizada pela luta das mulheres em relação a mudanças na legislação brasileira. Hoje a gente vai falar sobre os direitos das mulheres em alusão justamente a esse Dia Internacional da Mulher, que é uma data também marcada pela luta de direitos, não é, doutor Paulo Barradas? Exatamente. A gente poderia elencar algumas das principais leis que recentemente, nos últimos anos, elas têm garantido mais efetivamente os direitos das mulheres? Claro. Quando a gente analisa a história, a gente percebe que a mulher, ela muda mais o seu procedimento em sociedade do que o homem. Ela evolui mais do que o homem, ela amplia seus direitos bem mais do que o homem. Mulher, então, que antigamente não podia votar, agora não só ela pode votar, como ela pode ser votada. A nossa presidente é uma mulher. Essa experiência já foi feita por outros países da América Latina, Argentina, Cristina Kirchner, na Europa, a Premier Alemã, Angela Merkel, enfim. E hoje se fala na política em cota mínima para os partidos oferecerem seus candidatos aos pleitos para todos os níveis aí. O que marca uma ampliação, certamente marcará, uma ampliação da participação política da mulher na sociedade. Mas, para além disso aí, a mulher hoje, ela pode ser chefe de família, hoje ela tem garantias em família, como a lei Maria da Penha, como o feminicídio, a lei do feminicídio. A mulher tem seus direitos assegurados na esfera trabalhista, especialmente tratado o trabalho da mulher, como, por exemplo, a licença maternidade, que hoje é de quatro meses, mas que já tende a se alongar para os seis meses. Então, a mulher, ela vem ampliando a sua respeitabilidade, inclusive a sua proteção jurídica, porque quando há mudança na sociedade, o direito tem que acompanhar para garantir a legalidade disso. Não basta ser legítimo, tem que ser legal também. Então, o direito também avança nesse sentido para garantir os direitos das mulheres, o que é muito bom. Eu fico imaginando a participação política da mulher se aumentar. A mulher, ela traz um olhar absolutamente diferente, talvez um olhar mais detalhado, talvez uma sensibilidade maior. Aí você pode dizer, mas nem toda mulher é sensível. Ok, tudo bem, mas nem todo homem é ladrão. Então, talvez seja um equilíbrio extremamente produtivo, extremamente desejado, extremamente interessante, e que traga para a nossa política, quem sabe, um olhar mais cidadão, um olhar mais família, um olhar mais sensível e que, certamente, vai se traduzir num progresso maior da sociedade, na melhora de uma qualidade de vida. O importante é que as mulheres ocupem o espaço que quiserem na sociedade, né, e exerçam a atividade que quiserem com liberdade realmente para fazerem isso. Agora, a lei do feminicídio, ela, a lei Maria da Penha, prevê pena, né, para a agressão contra a mulher, mas a lei do feminicídio veio reforçar ainda mais e coibir, tentar coibir ainda mais, a violência contra a mulher, especificamente contra a mulher, né, tem características específicas. Sem dúvida. A lei do feminicídio, ela se distingue da lei Maria da Penha, porque a lei Maria da Penha, ela é ambientada. Ela trata de assuntos no ambiente familiar, onde há uma relação de dependência entre a vítima e o acusado. A lei do feminicídio, não. Pode ser contra uma vizinha, pode ser contra uma pessoa qualquer, desde que o fator determinante para o homicídio seja a questão do gênero, seja porque ela é mulher e eu não admiti que ela, enquanto mulher, desafiasse a minha autoridade de homem, alguma coisa assim, meio maluca, mas ainda existe. E o grande diferencial é que a lei do feminicídio retira essa proteção apenas do âmbito familiar e passa a estendê-la para todos os campos da vida civil. Agora, a lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, vem coibir essa questão da violência e, além disso, outros aspectos também em relação à garantia de direitos das mulheres são ressaltados nos últimos tempos. A gente pode falar, inclusive, da questão do mercado de trabalho, em que a mulher... Ainda existem estatísticas que mostram que a mulher ocupa igualitariamente ao homem atividades, exerce atividades da mesma maneira que o homem, com a mesma carga de trabalho, às vezes com carga dupla ou tripla de trabalho, mas a diferença salarial ainda é evidente. Isto é lamentável. Eu acho que a mulher tem entrado no mercado de trabalho, inclusive em áreas que antigamente eram proibidas para ela. Antigamente nem se imaginava de mulher policial, de mulher dirigindo ônibus, de mulher pilotando avião, pilotando transatlântico. E hoje as mulheres estão, eu acredito, que em algumas áreas até bem melhor que os homens. Eu fico muito mais tranquilo quando eu estou no trânsito ao lado de um ônibus dirigido por uma moça, por uma mulher, do que por um homem. Porque as probabilidades de acontecer um imprevisto são bem menores. Hoje a mulher dirige caminhões, carretas. Hoje a mulher é policial, porta-arma. Hoje a mulher está na construção civil e com muito sucesso, porque existem graus de trabalhadores na construção civil. Existe aquele trabalhador que é especializado em levantar estruturas, em levantar paredes, mas existe aquele trabalhador que faz o acabamento, que tem que ser tudo detalhado, bonitinho. E aí a mulher deita e rola nessa área, porque ela tem um olhar, como eu falei ainda há pouco, mais detalhado, um olhar mais preciso, mais próximo. Então não tem por que haver um diferencial no salário, já que o trabalho tem a mesma qualidade, como eu falei, em certas vezes até melhor. Agora existem mecanismos legais para que essa realidade seja alterada? O que falta? Sem dúvida. A lei já exclui qualquer tipo de diferenciação salarial ou qualquer tipo de diferenciação nas regras de trabalho, a não ser aquelas diferenças que protegem a mulher pela sua natureza especial. Hoje a mulher tem garantias até no momento de ser encarcerada, porque algumas das encarceradas são lactantes, estão amamentando, estão grávidas. Então isso traz também para ela condição especial para que ela possa cumprir a sua pena, a que foi condenada, sem prejudicar a formação do seu bebê, que este não tem absolutamente nada a ver com a pena e a ele não pode ser estendido nenhum dos efeitos dessa condenação. Agora ainda falando sobre a questão da violência, doutor Paulo, nesse final de ano foi divulgado os dados do mapa da violência em relação a homicídios contra mulheres e mais de 50% desses homicídios foram cometidos contra mulheres negras. Então a gente sabe que existe um movimento de mulheres negras, existe um movimento negro que atua também em relação a essas pautas, dessas questões, mas é um dado também importante de ser discutido na sociedade. Sem dúvida, é um corte transversal, porque além de ser mulher e de necessitar de uma proteção especial, nesse caso aí estamos tratando de mulheres negras. O negro também necessita de uma proteção especial por um defeito de visão, um defeito de postura da sociedade que... Histórico, né? Histórico, inclusive, que tende a minimizar a importância de ser o papel na sociedade, o que é absoluta ficção. Isso não existe, isso é uma criação, isso é bobagem. Mas que se existe de fato, tem que ser corrigido. E a lei tem que trazer o instrumental para que o Estado possa normalizar essas relações em sociedade. Agora, como eu falava, o papel das entidades, dos movimentos sociais, é importantíssimo nesse processo de garantia dos direitos, porque as leis só foram aprovadas e publicadas, assinadas, sancionadas justamente pela luta, por anos de discussões e de lutas dos movimentos sociais. Sem dúvida. A gente pode perceber na administração da nossa vida ou na administração da nossa casa ou na administração de nosso negócio, para quem é empresário, que a gente só busca soluções para aquilo que se apresenta como problema. Então, a sociedade tem que conhecer o problema para poder reagir com uma solução. E os movimentos sociais, a sociedade civil, politicamente organizada, ela que é o grande input de problemas, ela que denuncia os problemas para que o Estado possa, assumindo seu papel, trazer a solução. E se não fossem os movimentos, muito disso, dessa discriminação, tanto da racial, quanto da de gênero, quanto outras, ficariam para baixo do tapete. Sempre aquele discurso de que no Brasil não tem racismo, porque no Brasil a mulher não é discriminada, porque no Brasil não tem fundamentalismo religioso. E aí a gente vai deixando e não vai resolvendo os problemas e eles vão se acumulando. Mas com a existência dos movimentos sociais, não. Eles denunciam a existência de problemas e a partir daí vem a sua solução. Dá certo, doutor Paulo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente lembra que o advogado Paulo Barradas está conosco todas as quartas-feiras falando sobre um tema de seus direitos. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas. O número é 98802-3444. Você envia mensagens pelo WhatsApp. Participe com a gente. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, professor Paulo. E você pode fazer parte da produção do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestão de reportagens e entrevistas para que a gente possa produzir. O WhatsApp é o 98802-3444. E assim você faz parte da produção do Nazaré Notícias. E agora vamos falar sobre o movimento de mulheres negras. Aqui no Brasil, 36 milhões e 300 mil são mulheres negras. A garantia dos seus direitos depende de sua organização social. Nesta reportagem, você vai conhecer um movimento que está presente no Pará há mais de 30 anos. Elas são guerreiras, possuidoras de direitos e deveres, além de serem independentes. Cada vez mais as mulheres lutam e se organizam através de vários movimentos para serem reconhecidas e valorizadas perante a sociedade, principalmente as mulheres negras. O movimento de mulher negra, não só no Pará, mas no Brasil, ele vai surgir dentro do movimento feminista de um modo geral. Num determinado momento, as mulheres negras percebem que só a questão de gênero não resolve a situação da mulher negra. Porque a mulher negra não é oprimida apenas pelo fato de ser mulher. A mulher negra é atravessada pelo racismo. O racismo joga essa mulher negra na pobreza. Então, essa mulher acaba sendo vítima pelo fato de ser mulher, pelo fato de viver numa sociedade racista, e, portanto, pelo fato de ser negra, e pelo fato de ser pobre. No Pará, há 36 anos, foi criado o Movimento das Mulheres Negras, que faz parte do Centro de Estudos e Defesa do Negro no Pará, entidade sem fins lucrativos. Esse movimento está presente em diversos segmentos. Ele está dentro do SEDEMPA, ele está nas redes, porque esse estado é muito grande, então você tem a Rede Fulana, a Rede Fulana articula as mulheres, não só do estado do Pará, mas mulheres da Amazônia, então Pará, Amapá, Tocantins, e você tem o Instituto de Mulheres Negras, que é o IMUNI, que também é um instituto que funciona em rede para tentar articular as mulheres negras na região amazônica. Como todo movimento, as mulheres negras fazem suas reivindicações que giram em torno de vários temas, entre eles a extinção do racismo. O que a gente quer é uma sociedade livre de preconceitos, uma sociedade que pense medidas sustentáveis, que pense, portanto, no meio ambiente, uma sociedade que respeite os direitos dos humanos, de um modo geral. Então, o que a gente quer é isso, uma sociedade sem racismo, em que se possa viver bem. Por isso, o tema da nossa marcha, em 18 de novembro, em Brasília, é contra o racismo e pelo bem viver. As mulheres negras representam 44% da população no Brasil. Segundo a professora, elas estão inseridas no mercado de trabalho desde quando chegaram ao continente. Desde esse dia, as mulheres negras vêm conquistando muitos direitos. A mulher está na luta. Você vai olhar hoje, tem vários lugares em que a mulher está lá, desde ontem, que as mulheres estão lá, tomando a frente, discutindo, fazendo debate, pensando e buscando alternativas para continuar na luta e melhorar a sua situação. Importante manter essa luta, né? Claro. Se a luta, digamos assim, é que tem feito com que avanços aconteçam na sociedade. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública pedindo a paralisação emergencial do barramento do rio Xingu, no estado do Pará, que estaria agravando a poluição do rio e no lençol freático da cidade de Altamira, no sudoeste paraense, com esgoto doméstico, hospitalar e comercial. As informações foram divulgadas pelo Ministério Público Federal nesta terça-feira e, de acordo com o MPF, nas licenças ambientais, assim como nas propagandas da Norte Energia e do governo federal, a promessa era de que a cidade teria 100% de saneamento antes da usina ficar pronta. Até hoje, Altamira continua sem sistemas de esgoto e água potável. Uma doença que atravessa séculos e ainda atinge fortemente a população e cada vez mais com menos idade. Mais de 21% dos jovens tem sintomas de depressão e, desse total, 5% já tentaram suicídio. Os dados são do segundo levantamento nacional de álcool e drogas. Nesta reportagem, saiba alguns dos motivos da depressão na adolescência e como reconhecê-los. A adolescência é uma fase de conclusão de personalidade que passa por altos e baixos e, muitas vezes, pouco compreendida. Nesse momento, é importante atenção e cuidado, pois é uma formação que vem desde a primeira infância e vai se efetivar nesse momento. O período traz consigo um risco crescente, a depressão. O levantamento nacional de álcool e drogas aponta que 21% dessa população tem sintomas da doença. Em geral, o adolescente se torna mais suscetível por ele estar com personalidade de informação. Essa personalidade um pouco mais fragilizada faz com que, diante de dificuldades e não tendo um suporte social adequado, especialmente o familiar, com que o adolescente possa ser conduzido realmente a quadros depressivos até bastante graves de se tratar. O seio familiar tem papel tanto benéfico quanto maléfico nesse processo. O seio familiar é um suporte social de suma importância para quadros depressivos apresentarem um prognóstico bom. Então, quando você tem um ambiente familiar que é realmente patologizante, eu coloco dessa forma, você tende a ter um quadro depressivo realmente bem mais profundo, mais difícil de se tratar, porque aquele paciente vem fazendo tratamento e volta para o mesmo seio onde talvez ele tenha até desenvolvido esse quadro. Outro fator que deve ser levado em consideração é a ausência dos pais que estão cada vez mais distantes dos filhos porque o mercado de trabalho exige e também que muitas vezes passam para a escola a responsabilidade da formação moral desse adolescente. Quando hoje o mercado de trabalho exige que os pais estejam cada vez mais tempo fora de casa, a formação de valores, ela muitas das vezes vem do meio externo, não vem de casa. Hoje nós temos um movimento também de algumas famílias que atribuem essa tarefa, vamos colocar assim, até a própria escola, a igreja, enfim, quando a formação moral não se dá também fora de casa, mas também temos que entender que é um papel familiar muito importante. E como o mundo hoje apresenta valores um pouco distorcidos, de fato fica um pouco confuso para a cabeça do adolescente que valores seguir quando ele não tem essa base dentro do seio familiar. Na população de adolescentes e jovens adultos, uma em cada dez pessoas já pensou em algum momento em tirar a própria vida. De acordo com o segundo levantamento nacional de álcool e drogas, 5% dos jovens declarou ter feito uma tentativa de suicídio. Você, muitas das vezes, não tendo a sua personalidade bem formada, você, pela necessidade que o adolescente tem de se sentir inserido dentro de um grupo social, ou se sentir aceito, não sendo aceito, muitas das vezes, no seio familiar ou então no meio em que conviva, ele vai lutar contra aquilo que ele é. E muitas das vezes essa luta só vai se encerrar quando ele se derrota. Então ele, muitas das vezes, comete ou suicídio, ou então ele se boicota no dia a dia, ou então mesmo até o que eu digo de suicídio meio inconsciente. E no dia a dia ele vai se gerando danos físicos e até psíquicos mesmo, a doses homeopáticas, vamos colocar assim, e acaba realmente se conduzindo a um suicídio. Para ajudar essas pessoas, é importante estar atento aos sintomas. Isolamento social é um deles, a longo prazo. Angústia, sentimento de angústia, quando você vive esse sentimento por um longo período, não ligado a nenhum luto, nenhuma perda inicialmente. É importante que vocês estejam atentos e procurem realmente uma orientação profissional para que seja fechado um diagnóstico. A depressão é uma doença grave, cada vez mais frequente na população mundial. A Organização Mundial de Saúde apontava que a depressão seria a doença mais incapacitante do mundo em 2030 somente. Em 2014 ela já foi apontada como isso. Em 2002, existiu uma pesquisa de quadros depressivos no Brasil onde apontava que apenas 2,8% da população brasileira já tinha tido algum quadro depressivo maior. A última pesquisa, em 2012, apontou que já tínhamos saltado para a porcentagem de 8,3% da população brasileira em algum momento da vida já tinha passado por um quadro de depressão maior. Então são números alarmantes. A tendência, infelizmente, com a situação atual do país e eu tenho visto isso no dia a dia, na psicologia clínica, qual eu exerço, os dados são alarmantes e têm crescido realmente. E você acompanha ainda nesta edição do Nazaré Notícias. 90% dos casos de desaparecimento de crianças são solucionados em Belém. Campanha chama a atenção para o exame de mamografia. Como a ginástica cerebral pode diminuir os riscos de Alzheimer. Voltamos com o Nazaré Notícias e ontem falamos aqui no Jornal sobre o trabalho infantil. E agora vamos falar sobre crianças desaparecidas. No ano passado, quase 400 crianças e adolescentes desapareceram aqui em Belém. 90% dos casos são resolvidos em menos de 30 dias, mas os números servem de alerta para as famílias. No ano de 2015, foram registrados 397 casos de desaparecimentos de crianças em Belém. Já em 2016, até a primeira quinzena de fevereiro, houve 36 casos. Esses desaparecimentos estão relacionados a inúmeros fatores, como o conflito dentro de casa. A criança e o adolescente não gostam do controle dos pais. Então, tudo o que dificulta a liberdade de acesso, a festa, a namoro, a deveres que o menor tem que ter com a família, ele não gosta desse tipo de repressão. Então, ele, de alguma forma, se revolta e tenta se ver livre desse domínio dos pais. Fora de casa, eles entendem que não vão ter o controle, vão fazer o que querem, a hora que querem, sem dever nenhum e sem ninguém ficar cobrando algum tipo de dever que eles possam ter tido. Criada há mais de 15 anos, a Divisão de Atendimento ao Adolescente atua com a finalidade de apurar atos infracionais praticados ou sofridos por crianças e adolescentes. Por isso, em casos de desaparecimento, há um processo a se seguir pelo órgão. O sistema de polícia, ele, com qualquer delegacia, você presta a ocorrência do desaparecimento, depois de caracterizar o sistema, o fato. Esse BO vai ser tramitado para a diretoria da data e a data encaminha para o setor que trabalha com desaparecidos. Depois que entra no sistema, a gente tem dois bancos de dados. O Banco Nacional de Desaparecidos, que a gente tem acesso e cadastro esse menor. Então, onde ele for encontrado no território brasileiro, ele vai ser designado e vai aparecer o cadastro dele como desaparecido. E a gente favorece essa localização por esse meio. E a outra forma é através da imprensa, através de meios de divulgação. site, que a gente tem um site só para divulgamento, para divulgação. Tem também espaço em jornal, em mídia e outras formas de comunicação. Também a gente consegue um resultado muito bom. Então, a gente dá esse acesso, desse desaparecimento, nessas duas formas de comunicação. De acordo com a data, 92% dos desaparecimentos são solucionados. E não é necessário esperar 24 horas para se fazer o boletim de ocorrência, se houver algum caso. Na verdade, o que se difundiu muito foi uma lenda, que teria que ter 24 horas para se caracterizar do desaparecimento. E isso muitas vezes dificultava a gente encontrar a criança, o adolescente, porque ele já tinha se deslocado para outros locais mais difíceis de acesso. Então, a gente pede e informa para os pais, para os responsáveis, que estejam, infelizmente, nessa situação, que não esperem essas 24 horas. Uma vez você constatado que existe o fator desaparecido no menor que você é responsável, é mãe, você faça a comunicação de imediato. A delegada orienta que os pais passem a conversar mais com seus filhos. As famílias, a princípio, sempre conversem muito. Não proíbam, porque tudo que é proibido é um estímulo para o menor. Então, se tiver que impor, como tem que impor regras, vai na negociação. Faz isso, explica o porquê, dá meios dele fazer, de não se sentir de alguma forma sem liberdade. Porque, assim, é o processo do ser humano. Ele vai crescer, ele vai ter sempre alguém direcionando o que ele tem que fazer. Ele tem que saber respeitar os limites. E é assim que a gente começa a formar o cidadão. Saber ele respeitar tantos os limites, as leis, os direitos e os deveres dele. Os contribuintes do município de Belém têm até amanhã para fazer o pagamento do IPTU com desconto. A repórter Tâmela Almeida tem mais informações. O prazo dos 10% de desconto no pagamento do IPTU segue até esta quinta-feira, dia 10. Já as instituições que são isentas do pagamento dele, mas que contribuem com a taxa de urbanização, a taxa de resíduos sólidos e o serviço de iluminação pública, também tem até o dia 10 de março para garantir o seu desconto. Quem não tem um boleto ou deseja emitir a segunda via, basta acessar o site www.belém.pa.gov.br. A defesa civil do Amapá emitiu alerta para o alto risco de inundações em bairros de Macapá e Santana. A previsão é de que as chuvas nos próximos 10 dias fiquem entre 180 a 200 milímetros de água. Sobre o nível da maré, a defesa civil aponta para constantes elevações até o dia 14 de março. E continuamos a falar de cheias nos rios da Amazônia. A defesa civil de Porto Velho decretou estado de alerta para o nível do rio Madeira, que não para de subir desde o início de fevereiro. E de acordo com a Agência Nacional de Águas, o último monitoramento divulgado mostra que o rio atingiu mais de 15 metros. Três bairros da capital já foram afetados e 100 pessoas precisaram ser retiradas de casa por medida de segurança. E de acordo com a defesa civil, o nível ainda está abaixo da cheia histórica registrada em 2014, quando o monitoramento ultrapassou os 19 metros e deixou quase 13 mil pessoas desabrigadas e desalojadas. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Santana, no estado do Amapá, a previsão é que o sol apareça entre nuvens com possibilidade de chuva. A temperatura mínima chega a 22 graus com máxima de 26. Em Abaitetuba, nordeste paraense, o dia será de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 26 graus e a máxima aos 28. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de tempo fechado com possibilidade de chuva fraca. A mínima chega a 25 graus com máxima de 32. Desde a última segunda-feira, as unidades de saúde aqui de Belém realizam uma semana especial em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, chamando a atenção para o exame preventivo do câncer de colo do útero e para a mamografia. O câncer de mama é uma doença que atinge 56 mulheres a cada 100 mil em todo o Brasil. Ela é silenciosa, mas pode ser diagnosticada com uma simples mamografia. Nenhum outro exame pode substituí-lo, por isso a eficácia é garantida. Toda mulher precisa fazer mamografia. A mamografia é um exame muito importante para o diagnóstico de câncer de mama. E assim, se diagnosticado, ela tem até 90% de chance de ter a cura do câncer. Então, precisa diagnosticar, precisa essas mulheres, principalmente as mulheres de 50 a 69 anos, acessarem essa mamografia. A gente sabe que não existe outra forma do diagnóstico. Não existe, ah, mas eu prefiro uma ultrassom porque dói menos. Ah, mas eu prefiro a ultrassom, ela ajuda, ela complementa a mamografia. A mamografia é o que é o importante. Uma das dificuldades que o Pará enfrenta é a baixa procura da mamografia por parte das mulheres acima dos 50 anos. Por que essa mulher de 50 a 69 anos não chega até nós? Bem, um dos mitos que eu acho que eu ouço muito delas é o seguinte. Elas já fizeram algumas mamografias. Quando elas chegam aos 50, 52 anos, elas já fizeram algumas mamografias. Como deram normais, elas acham que não precisam mais fazer. Outras se entregam e dizem que já viveram bastante, que não precisam mais fazer. E várias outras questões. Tem outras até que dizem assim, não, mas doutora, não tem esse caso na minha família. Minha família não morre disso. Então, esses mitos, eles precisam ser desmistificados. Toda mulher, a partir dos 50 anos, precisa fazer uma mamografia anualmente. O câncer de mama é a segunda maior causa de morte entre as mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, de 2014 para 2015, foram registrados 57 mil casos do câncer. Aqui no Pará, no ano passado, 307 mulheres morreram da doença. Por isso, em todas as unidades básicas de saúde, são oferecidos gratuitamente o exame. Basta procurar ajuda médica que o mesmo pede a solicitação da mamografia. Nós temos 27 unidades municipais de saúde. Nós temos 52 unidades de saúde da família que estão lá prontas para receberem essa mulher e garantir o que é de direito delas, que é um exame anual. Claro, a gente orienta também que essa mulher busque as unidades, façam exame clínico das mamas com os profissionais. Os profissionais médicos, profissionais enfermeiros, estão habilitados para tocar essa mama, para fazer o exame clínico. Ela mesmo, no banheiro, pode fazer a busca de algum caroço, de alguma secreção que saia da mama ou qualquer uma anormalidade. O recomendável é que as mulheres, a partir dos 35 anos, devem fazer o exame clínico anualmente, além de realizarem o autoexame. E a partir dos 40 anos, as mulheres têm direitos de solicitar a mamografia no Sistema Único de Saúde. Você vai até as unidades de saúde, procura o seu profissional que cuida de você, o profissional que cuida da sua família, o profissional, aquelas unidades que estão em todos os bairros de Belém, e diga, olha, eu vim ao posto porque eu quero marcar uma consulta para pedir uma mamografia. E o gerente vai marcar, o profissional da saúde vai marcar para a agenda mais próxima. O importante fazer é para evitar o aumento dos casos aqui. Exatamente. 307 casos foram confirmados de mortes. 307 mulheres morreram por câncer de mama. E 146 eram de Belém. Então isso tem que ficar de alerta na nossa cabecinha. Eu não quero que ninguém seja o próximo número. E agora nós vamos falar de lazer. Nesta sexta-feira, as pessoas poderão aproveitar uma programação em família promovida pelo SESC em três municípios, Ananindeua, Inhangapi e Salinópolis. Inhangapi inicia a programação de sexta-feira com a contação de história em versão digital Olha o Olho da Menina, de Marisa Prado, às 9 horas da manhã e mais tarde, às 4 horas da tarde. Após a contação, serão feitas atividades relacionadas com a história, como produção escrita, desenhos e pintura para exposição no varal. Mais tarde, às 7 da noite, a contação de história será A Menina do Vestido Azul, da Fundação Educar. Após a narração, será feita a roda de conversa sobre as transformações que cada um pode fazer, seguido de atividades relacionadas com a história. Em Ananindeua, sexta será animada pela professora Thais Lopes, que fará uma releitura da história da Chapeuzinho Vermelho, às 5 horas da tarde. A nova versão da história trabalha a importância de uma alimentação saudável, diversificada e equilibrada, além da importância do cultivo de valores para o exercício da cidadania. Salinópolis terá sexta-feira de orientação com a palestra Cuidados e Prevenção, Dengue, Zika e Chikungunya, às 8 horas da noite, com a apresentação de informações, orientações e as ações que estão sendo desenvolvidas no município para combater essas doenças e o vírus. Com o tema Recortes da Alma Feminina, o Centur abriu uma exposição para homenagear as mulheres. Tamila Almeida tem mais informações. A exposição é composta por desenhos, objetos e livros da artista plástica Eliane Tenório. Haverá também um grupo de poetas, contadores de história, além de um sorteio para os visitantes. A exposição Recortes da Alma Feminina acontece na Galeria Teodoro Braga, localizada no Centur, e segue até o dia 31 de março. Tamila Almeida para o Nazaré Notícias. Exercitar o cérebro por meio de atividades específicas é uma das formas de evitar o aparecimento de doenças como o Alzheimer. A ginástica cerebral é realizada com o método desde 1940. Nossa equipe de reportagem foi até uma escola de ginástica cerebral aqui em Belém para conhecer um pouco mais sobre os benefícios desta modalidade. Promover o desenvolvimento do cérebro por meio de vários exercícios é uma prática que há mais de três anos vem sendo realizada em Belém. Quem participa da ginástica cerebral tem vários ganhos. Benefícios diversos, a gente vai trabalhar habilidades, então eu trabalho neuroplasticidade, eu consigo melhorar e ampliar minha parte mental. Então com os exercícios, com jogos, com as diversas modalidades que a gente trabalha, a gente consegue fazer com que o cérebro ganhe agilidade, ganhe mais memória. As atividades têm duração de duas horas e são diversificadas com finalidades distintas. Então nós trabalhamos aqui várias ferramentas, o ábaco, uma apostilada específica chamada Abrindo Horizontes, os nossos jogos, dinâmicas, vídeos motivacionais. Essas são mais ou menos as nossas ferramentas, tá? O ábaco trabalha diversas habilidades, as principais, atenção, concentração, raciocínio, agilidade de raciocínio e a disciplina também. O Abrindo Horizonte já tem atividades mais variadas. Então a gente pode trabalhar Sudoku, Ritore, Kakuro, algumas atividades de pinturas, desenho. Ele exige bastante da criatividade do aluno, raciocínio lógico, são as nossas principais habilidades também. Henrique trouxe a filha para participar dos exercícios e diz que a presença familiar neste processo de aprendizagem é fundamental. Participação, tá junto com ela no processo educacional, com o apoio do Supera e incentivar ela sempre a buscar o melhor. As crianças absorvem cada técnica e ensinamentos promovidos por meio da ginástica cerebral. Porque me ajuda com a matemática, quanto na escola, quanto aqui. Porque elas me ajudam muito no desenvolvimento escolar, nas notas. E isso é de suma importância para o futuro. Os idosos também podem realizar as atividades, que para eles a prática só vem a somar. Dá atividade na cabeça da gente, a gente fica mais espertinho na cabeça, aprende mais, concentra mais as coisas. A gente tem aquele objetivo de alcançar o que a gente precisa, né, nas nossas metas. Os exercícios da ginástica cerebral são todos fáceis e simples. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazê-los, pois oferece inúmeros benefícios à saúde. Que trabalha memória, concentração, foco, raciocínio lógico, agilidade mental. E que vem através de alguns instrumentos, alguma metodologia, trabalhando e melhorando, ampliando a conexão cerebral. Então, quanto mais exercício eu faço, melhor eu fico nessas áreas que eu falei. Então, eu trabalho minhas habilidades, eu melhoro habilidades. Eu fico melhor para estudar, eu fico melhor para entender, eu fico melhor para sair e saber onde eu estou. Então, eu trabalho com diversas modalidades. Então, eu vou melhorar o meu cérebro. A ginástica cerebral vem melhorar a funcionalidade do cérebro. Quem não tem tempo de se dedicar ao curso pode fazer alguns exercícios básicos em casa. Então, você pode andar de costa, pedir para alguém vendar seus olhos e botar coisas na sua frente diferentes para você tentar descobrir através dos sentidos do tato, do olfato ou mesmo do paladar. O que seria aquilo que você está testando? Ser uma fruta, ser um objeto, tomar banho no escuro. São diversas habilidades que a gente pode desenvolver. Usar a mão não dominante. São coisas que a gente pode fazer de forma bem simples no nosso dia a dia e que a gente vai estar exercitando nosso cérebro. Tudo que a gente faz, diferente do que nós estamos acostumados a fazer, a gente está exercitando nosso cérebro. Então, a gente está buscando melhorias. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto